O momento de falar sobre o Novembro Azul para a população masculina é uma oportunidade ímpar nesse momento tão importante que é falar da saúde integral do homem. Qualquer homem que não adoece, qualquer homem que não precisa de ajuda. Então, pensar o Novembro Azul e trazer a proposta de identificação e qualificação do que a gente tem na rede de saúde para o cuidado com a população masculina é uma oferta que só é possível quando a gente tem esses momentos importantes de reunir essa população masculina e discutir sobre os agravos, discutir sobre as possibilidades de cuidado. E a Santa Figênia traz isso como uma forma muito importante para os seus servidores, para os profissionais colaboradores que fazem todos os dias um processo de cuidado para com a população e esse momento é proporcionado para que os seus servidores possam se ver também nesse processo de cuidado. Então, o Novembro Azul só reforça a forma e a intenção de cuidado não só dos seus órgãos, mas também da sua mente, da sua vida, da forma de lidar com o contexto do qual ele vive todos os dias. Então, esse momento é um momento importante para a gente pensar também de que forma a gente consegue contribuir na vida de cada colaborador que participou desse momento tão importante nessa tarde de hoje. Hoje tivemos uma tarde maravilhosa em parceria com os parceiros que a Santa Figênia tem. Podemos trazer elucidação de vários contextos em relação à saúde do homem, do trabalhador, que no dia a dia muitas vezes esquecemos e deixamos de lado. Tchau, tchau.